Na dor Por que muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Bom dia povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, bom domingo Domingo dia 25 de fevereiro, bom dia Beijo no coração das nossas ovelhinhas Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa Bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia, meu amor, bom dia Essa família linda Pão da vida, né Nossas ovelhinhas de perto E à distância Um domingo assim Bem abençoado na presença Desse Deus maravilhoso Com os cuidados, né Que Ele tem para mim e para você Um caminho repleto de paz De alegria E que esse domingo Você venha Tão somente refletir Que é um domingo Onde nós temos mais tempinho Para buscar A presença de Deus Então vamos aí compartilhando Desde já Você que já abriu A sua casa Para receber a poção desse domingo Compartilhe Faça a ordem de Jesus Porque Jesus está voltando, hein pastor É verdade Bom dia Verdade Pois é, Marcos Nós queremos aproveitar Dizer que neste domingo Daqui a pouco Vamos estar na casa do pai E logo mais ao meio dia Vamos estar distribuindo o almoço Dos nossos amados irmãos Moradores de rua E aproveitar, amor Já para convidar os nossos irmãos Para a abertura da campanha É só vitória Nesta segunda-feira No Pocinho de Chacó Você é convidado a estar conosco Nesta maravilhosa campanha Encerramos a campanha Debaixo da poderosa Mão de Deus Com muitas vitórias Muitos testemunhos Para a glória do nome de Jesus E vamos entrar Amanhã, segunda-feira Nesta campanha É só vitória No Pocinho de Chacó A partir de meio-dia Amados, queridos de Deus Nós vamos falar hoje Sobre atitudes A forma como nós agimos É muito importante isso A maneira como agimos E reagimos Revela As nossas atitudes Nossos atos Podem levar pessoas A alcançarem a Cristo Como também pode afastá-las Do caminho da salvação Quais são os frutos Dos seus atos Dos nossos atos Ser cristão É refletir Jesus Através das escolhas E das atitudes Isso vai muito além De ter a aparência espiritual De um crente A Bíblia diz Que nós somos Cartas vivas E nossas atitudes Devem estar De acordo Com o que falamos Com o que vivemos Por isso A importância Da leitura bíblica Para nos guiar No caminho do Pai E semear a palavra Por onde passarmos Ao crente Ele é sal da terra Ele é luz do mundo E como tal Deve agir Jesus disse Que não pode Esconder a luz De baixo Nós estamos aqui Iluminados por algumas luzes Aqui no estúdio Já pensou Se essas luzes Estivessem aqui de baixo Nós estaríamos no escuro Então o que a palavra Quer dizer é isso Que nós devemos Deixar Cristo Ser refletido Através das nossas Ações e atitudes Vamos ler alguns versículos Para a nossa meditação Vamos começar com Filipenses capítulo 4 Versículos 8 e 9 Finalmente irmãos Tudo o que for verdadeiro Tudo o que for nobre Tudo o que for correto Tudo o que for puro Tudo o que for amável Tudo o que for boa fama Se houver algo de excelente Ou digam de louvor Pense nessas coisas Ponham em prática Tudo o que vocês aprenderam Receberam, ouviram E viram em mim E o Deus da paz Estará com vocês Aleluia A própria palavra já explicou Que nós temos que passar Para as pessoas Tudo o que for bom Tudo o que for louvável Olha o que o apóstolo Paulo Escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em Colossenses 3, 8, 9 e 10 Mas agora abandonem Todas estas coisas Ira, indignação, maldade Maledicência E linguagem indecente no falar Não minta uns aos outros Visto que vocês já Despiram do velho homem Com as suas práticas E se revestiram do novo Aleluia O qual está sendo renovado Em conhecimento A imagem do seu Criador Que palavra A palavra de Deus Buscar a semelhança do Senhor A palavra de Deus Nos educa muito A palavra de Deus Nos revela Quem Cristo é E como Ele quer Que a gente Haja Como deve ser As nossas atitudes Veja Filipenses 2 Versículos 3, 4 e 5 Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem uns aos outros Superiores A vocês mesmo Cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Jesus Glória a Deus Hoje a gente vê um mundo Muito individualista Todo mundo querendo só para si As pessoas hoje Têm dificuldade De elogiar outras pessoas É como se você Elogiar alguém Prejudicasse você E na verdade Deus está dizendo Que você é abençoado A partir do momento Aleluia Que você reconhece O valor das outras pessoas Isso é bênção Para a sua vida Olha Colossenses 3, 17 Tudo o que fizerem Seja em palavras Seja em ação Façam em nome do Senhor Jesus Dando por meu dele Graças a Deus Pai Tudo o que fizerem Façam como para Deus A partir do momento Que eu Ou você Qualquer um de nós Reconhece o valor de alguém Entende a fraqueza de alguém A Bíblia diz que O forte suporte O fraco Aleluia E naquele momento A gente reconhece Que aquela pessoa Pode estar passando Por um momento difícil Por isso agiu De uma maneira errada Tudo isso vai ajudar A gente com atitude De perdão Fazer aquela pessoa Entender que Cristo vive em nós Aleluia E que não foi A bondade nossa Que perdoou aquela pessoa Mas é a bondade De Cristo Que está em nós Olha o que disse Tiago Irmão de Jesus Em Tiago 4.10 Humilhe-se diante do Senhor E Ele o exaltará Humilhe-se diante de Deus E Ele é que vai te exaltar Não é nós que temos Que nos exaltar Verdade A exaltação Nunca deve ser do homem Você sabe que tem Aqueles momentos Que as pessoas Agem muito amor Pela ansiedade Estão ansiosos E começam a agir Motivados pela ansiedade E acabam ferindo Um ou outro ali E a Bíblia diz Que nós temos que lançar Esses momentos De ansiedade Nos braços de Jesus Veja 1 Pedro 5.7 Lance sobre Ele Toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado De vós Deus tem cuidado De nós Então nós não podemos Viver nessa ansiedade E muitas vezes Essa ansiedade Nos faz culpar Outras pessoas Olha o que diz aqui Eclesiastes 11.4 Quem fica observando O vento Não plantará E quem fica olhando Para as nuvens Não colherá Aquela pessoa Que diz Ah vai chover Eu não vou colher não Ou não vai chover Eu não vou plantar Né Isso atrapalha Quando você tem Atitudes de vitória Quando você parte Para a luta Quando você parte Para Colocar em prática Aquilo que Deus Tem colocado No seu coração As coisas Vão fluir E uma das atitudes Muito condenada Por Deus É a atitude De julgar as pessoas Deus Ele não nos chamou Para sermos julgadores Juízes Não Por que? Porque Ele chama Nossa justiça De trapo de imundície Ele nos chamou Para sermos irmãos Irmãos É aquele que levanta São aqueles que abraçam São aqueles que entendem E perdoam Lucas capítulo 6 Versículo 37 Palavras do Senhor Jesus Não julgue E vocês não serão julgados Não condene E não serão condenados Perdoe E serão perdoados Deus está condicionando O nosso perdão Ao nosso perdoar Né E Deus fala que Muitas vezes A pessoa quer se vir A Deus E se vir aos interesses Do mundo Ou até mesmo Do inimigo Olha o que Jesus falou Em Mateus 6 24 Ninguém pode servir A dois senhores Pois odiará O um E amará o outro Ou se dedicará A um E despesará o outro Vocês não podem Servir a Deus E ao dinheiro Não tem pessoas Que fazem do dinheiro Amor O seu Deus Seu Deus é o dinheiro Né Elas Olham para o dinheiro Como se o dinheiro Fosse tudo Quando na verdade Não é Veja Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Portanto Irmãos Rogo pelas misericórdias De Deus Que se oferecem Sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Este é o culto Racional De vocês Esse recado aqui Foi dado pelo apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Dizendo assim Rogo pelas misericórdias De Deus Que vocês ofereçam Sacrifício vivo Santo Agradável a Deus Esse é o culto Racional Qual é o sacrifício Vivo Somos nós É quando a gente Diz Deus Está aqui meu corpo Eu consagro a ti Ele é templo E morada Do teu santo espírito Eu consagro a ti E porque esse corpo É consagrado ao Senhor Não vou colocar Bebida nele Não vou colocar Fumo nele Não vou colocar Nenhuma droga dele Ele é consagrado Ao Senhor A minha boca É para te louvar Para te adorar Tudo que eu fizer Será consagrado ao Senhor E alguém pode dizer Sim, mas eu tenho pecados Aí Deus vem falar para nós Aqui em 1 João 1,9 Escute Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Está aí Deus Está aí Deus dizendo Eu te perdoo Você quer me servir Você quer andar comigo Você quer fazer A minha vontade É essa a sua atitude Pronto Você está perdoado Está aí Deus dizendo Veja aqui em Efésios 4,26 O que é que diz Quando vocês se carirados Não pequem Apaziguem a sua ira Antes que o sol Se ponha Você já viu aquela palavra De Jesus dizendo Ame ao próximo Como a si mesmo Aleluia Não foi só na época de Jesus Não Lá em Levítico 19,18 Veja o que estava escrito Não procurem vingança Nem guarde rancor Contra alguém Do seu povo Mas ame cada um O seu próximo Como a si mesmo Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Deus estava dizendo Sou eu que estou dizendo Para vocês Ame o seu próximo Como a si mesmo Essa palavra de Deus É uma palavra muito forte Né Olha o que fala Tiago Capítulo 1, versículo 19 Meus amados irmãos Mantenha isto em mente Seja todos pronto Para ouvir Tarde para falar E tarde para irar Se nós seguirmos isso aqui Vamos evitar Muitos problemas na vida A gente costuma ouvir E já rebater imediatamente E pulsionado Muitas vezes Pela ira Pelo ódio Pela amargura Pela indignação E pulsionado Por sentimentos Que Deus reprova Veja aqui Efésios 4 31 e 32 Livre-se de toda Amargura Indignação E ira Gritaria E calúnia Bem como De toda maldade Seja bondoso E compassivo Uns com os outros Perdoando-se Mutualmente Assim como Deus os perdoou Em Cristo Aleluia É isso aí É isso aí meus irmãos A palavra de Deus Ela nos instrui Aleluia Ela nos ensina Ela nos dê A direção de Deus Para nossas vidas As vezes As vezes Ele falou Ele falou Mateus 18 Paciente O amor é bondoso Não inveja Orando Dizendo assim A santa palavra Nós temos Nos transformando Nos transformando a cada dia Nos aperfeiçoando a cada dia Trabalhando Deus Em nosso coração Lapidando nosso ser Deus nós queremos dizer Nesta oração Que arranque pedaços Mas nos aperfeiçoe Pai Não importa se vai doer Mas nós queremos ser aperfeiçoados Queremos ser cristãos de verdade Pai Entender o teu amor E praticá-lo Não queremos apenas Ler a Bíblia Mas queremos vivê-la Deus Portanto faz o teu milagre em nós Que nos mude Nos modifique Nos aperfeiçoe Deus a cada dia Porque nós precisamos disso Nos faz como crianças Nos dá a inocência da criança Deus E a percepção de que Há um reino Nos esperando Há uma nova Jerusalém Nos esperando Deus abençoa Todas as pessoas Que estão conosco Nesta obra Abençoa Deus Os dizimistas Os ofertantes Que mantêm a tua obra Os que tem votos E propósitos com ela Os que tem amor por esta obra Por saber que esta obra Nasceu no teu coração Deus E que ela tem um objetivo Sim Levar a maior quantidade Possível de pessoas Para os teus pés Para viver os teus milagres E as tuas maravilhas Abençoa Deus Abençoa nossos pastores Obreiros Obreiras Nossas moderadores Moderadoras Abençoa cada um Deus Que faz parte Da tua obra Sim Que te serve com amor Abençoa Senhor O almoço Dos moradores De rua Abençoa as irmãs Que trabalham ali Na cozinha Cada um Que vai para ali Ajudar a tua obra Recompensa todos Meu Pai De uma maneira Tremenda Poderosa E que tudo Deus Seja para a glória Do teu santo E maravilhoso nome Abençoa todos Que nos ajudam Em nome de Jesus É o que pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 papai Glória a Deus Nosso coraçãozinho amor Cheio do amor de Cristo Por você Beijo no coração Fica na paz Inscreva-se aqui no canal Dá o seu like Compartilhe Hoje é domingo Hoje tem culto da família Isso É amor Hoje é dia 25 Próximo domingo Já é culto de Santa Ceia É dia 3 amor Culto de Santa Ceia Dia 3 Vá se preparando Para a ceia conosco Tá bom A gente se encontra Daqui a pouco Na casa do pai E na distribuição do almoço Dos nossos amados irmãos de rua Muito obrigado Um beijo carinhoso Acompa-se-la Canta-canta Amar ama Trata-canta-canta